Há dois anos, uma iniciativa do Ministério da Justiça vem facilitando a relação consumidor-empresa. Um instrumento para isso é o Portal do Consumidor. Desde que entrou no ar, o site teve 340 mil registros e conseguiu solucionar cerca de 80% das reclamações em até sete dias. Toda vez que o Luciano tem um problema relacionado a direitos do consumidor, ele faz a reclamação pela internet por meio do site consumidor.gov. O analista de TI já recorreu seis vezes à plataforma e teve os casos solucionados entre dois e três dias, sem sair de casa. É muito cômodo, rápido. Eu achei muito intuitivo a plataforma, porque é fácil cadastrar, é fácil abrir reclamação e a empresa entra muito rápido em contato com a gente. A plataforma completou dois anos no ar, mas muita gente desconhece a ferramenta. Às vezes você passa o dia todo sem resolver os seus problemas para resolver um problemazinho que pode ser resolvido pelo site. Eu acredito que seja para favorecer todos aqueles que dependem de um atendimento mais rápido. Desde que foi lançado, em 2014, o site já teve mais de 360 mil registros finalizados e cerca de 80% dos casos solucionados. São 328 empresas e mais de 311 mil pessoas cadastradas. Fazer a reclamação pelo site é muito simples. Basta fazer um cadastro, preencher nome, CPF, endereço e criar uma senha e fazer a reclamação. As empresas têm dez dias para responder, mas essa média está em apenas sete dias. O Ministério da Justiça lançou, opera e monitora a plataforma em tempo real. As empresas participantes se comprometem a resolver o problema. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça destaca que a ferramenta facilita o entendimento entre empresa e consumidor. O consumidor vai conversar diretamente com a empresa. Esse é um aspecto extremamente positivo, a gente acha. Até porque isso emancipa, o consumidor chama para si a oportunidade de cuidar do seu caso e a empresa tem a oportunidade de trazer de volta um consumidor que dali iria para o Judiciário ou para o Procon, iria seguramente buscar outro caminho. E isso qualifica muito a nossa conversa com o mercado. Porque a gente passa a ter uma visualização muito mais precisa em tempo real do que está acontecendo agora na relação entre consumidores e empresas.